Minha amada, tio amada, que nesses 35 anos eu tive a oportunidade de criar Mas tinha um grande criador com um chachão Eu fui embora, meu amor chorou, eu fui embora, meu amor chorou Eu fui embora, todo mundo joga as duas mãos em cima Eu fui embora, eu fui embora, meu amor chorou Se você é bom, eu quero ter namorado, amor 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 Teu lábio já aconteceu com esse feito mel Contando o futebol e a mesma cor do céu Eu quero me aquecer e sentir o seu calor Eu vou falar da verdade, chamar de amor Fazer de poesia pra me conquistar Deixar de simplesmente o meu grande cor Quero me aquecer e sentir o seu calor Amor é só me chamar Eu vou Amor é só me chamar Eu vou Amor é só me chamar Eu vou Amor é só me chamar Muito obrigado, divino! Eu vou O tic-tic-tac do meu coração É na Cadê o jogo? O tic-tic-tac do meu coração É na Será O tic-tic-tac do meu coração O tic-tic-tac do meu coração É na Será Amor é só me chamar Amor é só me chamar E se quiser, é cobrar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, eu se varia no choro Eu chorando Quero vir Sai do chão Eu te mandei, eu te mandei 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 Eu te mandei, eu te mandei, eu te mandei Eu te mandei, eu te mandei, eu te mandei